Meu deus Tá, 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 eu vou recuperar esses ferros É, é melhor a gente minerar Eu vou ter que voltar pra vila agora E eu não tenho minério agora pra procurar essa vila Matar a puta só porque perdeu o bagulho Que apareceu, morri Tentando achar o tempo dado pra eu tentar procurar o negócio de arte comum Você vai atrás de um articulo, tá bom Gostei Não, é porque eu quero saber se tem algum jeito de fazer algum tipo de farm Porque eu tava pensando É, eu sei, os móveis do município que vão fazer quase nada, né, de farm Aí eu tava pensando, tem algum jeito de ter alguma tecnologia de moda assim? Eu acho que a gente já tem uma forma de eficiência, tá ligado? Mas eu acho que a gente fez já tá bom Porque ela tomou aqui no tomate, né, já é bom Que? A primeira coisa que eu e o Richard fez A próxima coisa que eu e o Richard fez, a gente já tá tudo Agora tem as mais precisas pra ferro, tá ligado? Porque eu e o Richard a gente já arrumou bastante na parte de apricor Mano, eu vou treinar a Gabi até ela se tornar um bichinho lá do dragão interno Mano, eu batei o bicho e ele me deu um diamante Caralho, peguei uma dive ball Caralho, se eu tiver passado pelo crime Dois packs de ferro que você perdeu, né, Gio? Tá bom Dois packs de ferro que você perdeu? Eu peguei... Eu peguei... Na hora de eu ligar aquele um pouco mais Foi o pai mesmo Eu tinha um pé que eu tinha que experimentar pela minha ferra Aí eu não vi o outro Tá Ahn? Você tava... Desculpa, você tava no celular? Mas é difícil ainda que eu trouxe Não, no celular, no computador é o ultrapassar Você não me acolou no celular Assim, não é não Tô com depressão Ahn? Ahn Ahn? Não passaram por aqui! Não Ahn, não passaram por aqui não Gente, mas e o comunismo? Cadê? Não era pra dividir os três? Não era pra dividir os três? oh em em o o o o o o o o o Pô, o nome do pokémon é o Roggenrola? Rapaz... Roggenrola? O pessoal da internet tava meio diferenciado Hã? Não, o nome do pokémon se chama Roggenrola Acho que o pessoal tava meio diferenciado no dia quando foi fazer o pokémon Roggenrola Adoro Quem é o mais gay e quem é a mais é O Riolo evolui para o Lucario quando atinge o nível 20 Pera aí Mentira O Riolo precisa de pelo menos 220 220 de que? De felicidade? É que eu falei pro Matheus Ô Richard, como é que o Riolo evolui? Vai evoluir e não começa a batalha Aí vai aparecer uma musiquinha Aí vai começar a evoluir Aí vai brilhar, branco Aí ele evolui Aí ele aumenta de tamanho Aí ele evolui de Riolo pra Lucan Aí ele vira um Lucario Entendeu? Entendi Ele evolui Ele evolui Ele evolui Ele evolui Batalhando, cara Mas não é com felicidade que ele evolui? Peraí, peraí Peraí, peraí, já volto Vai ter saído? É, pelo visto ele caiu Ficou calado É que é o servidor também Ó, já tô com um pack de ferro Tá Tá muito, tá muito, tá muito É, eu imaginei Tá, mas enfim, ó O Riolo já falou que é batalhando E o Riolo geralmente pega felicidade batalhando Tá, mas o que que você tinha lido lá no Google, Matheus? Ele precisa de 220 de felicidade Tá, ok Então eu acertei mais ou menos É level 20, porém... Eu não sei o que o Matheus tava me traindo Só porque ele tem um bicho que parece rolo, o nome Isso é preconceito, viu? Caralho, morri Morri não, xixi Quase que eu morri Eu fui pegar ferro, do nada apareceu lava Meu amor de... E porra é... Entende? Acho que entendi como é que a Julie morri Isso... Tá bom Pega no meu pai, Valé Pega no meu pai, Valé Aí a gente fala que... É ok Matheus, bota a ordem na casa, Matheus Bota a ordem nessa sua mulher aí Fala pra eu ir lá fazer uma cozinha Sei lá, pra passar o tempo Isso aí, mano Meu personagem já tá morrendo de fome já Não tem comida Nem batata eu tenho mais no inventário, cara Eu vou morrer E aí? E tu fica aí Cadê? Você não era homem, cara? Você não era o homem da relação? O macho da casa? É diferente Caralho, Matheus Acabou que tá moral aí, hein? Caralho, Matheus Por quê? Você tá falando bagulho de felicidade, né? É, sim Mas pior que eu acho que é mesmo Acho que o Riolo Pelé, Valé Ele tem que tá com 100% de felicidade, porra Não, então O... O... Ele acabou de descobrir É porque tipo assim Não é porcentagem aqui É... No Pixelmon Você pode ir até em status aí Você vai pega... Vai em Sumari E aí vai em status Aí você vai ver que tem Happiness No... No Pokémon em algum lugar Do lado da Nature Aí o meu Charmander Ele tá com 150 Aí o... O cara tem que dar com 220 Ah, entendi Então aqui na... É porque no... No Pokémon maior é porcentagem, né? Sim, sim Você se lembra que eu tive que passar uns... Uns dois dias e meio Farmando tipo de... O que que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Até 9 da noite Pra conseguir evoluir O meu... O meu Zobabate Sim Eu precisava de 100% de felicidade nele Não, eu só quero saber O que que você tá ofegante, mano Parece que tem que me comer Ixi Eu acabei Eu moro num prédio Eu subi aqui em cima Subi aqui em cima E aí... Quando eu ia aqui em cima A minha mãe pegou e falou assim Não, Reis Vai lá embaixo pra buscar a melancia Ai, fodeu Ai, fodeu Não vou mentir não Aqui tá difícil, cara Minha situação aqui Eu acho que eu vou ter que ir pro hospital agora É É Era muito grande Eu não aguentei não É É É É É É Ixi Que que a gente O meu thing É Ele O que a gente tá fazendo aqui agora? Nós estamos... É Nós estamos minerando pra pegar ferro Não, eu vou compartilhar a tela agora e provar que eu tô mineirando, peraí. Pode jogar com você, família? É, quem é? Ah tá, pode ver, mãe. Vou falar um negócio, mas não tem. Vai ser me... se não entrar, porque eu não sei entrar. Baixa só o bagulho aí. Baixa o Pixelmum Brasil aí, saca no Google. Eu tenho o Pixelmum Brasil já. Perfeito. Então, Matheus, você tem bicho voador aí? Tu entra, aí você vai no multijogador e vai tá o código lá no chat, que vai tá o negócio aí. Cadê seu bicho voador? Deixa eu voar nele aí, Matheus. Acho que ele caiu, pô. Mas é o seguinte... Hein? Cara, não, eu sei que você tem TDAH, cara, mas não é a doença desse ninho não, mano, ué. Não tô te entendendo. Só pode falar, cê pode falar, não tem ninguém que tá falando na sua boca, não. Fala aí. Caralho, eu tô passando, mano. Caralho, eu tô passando, mano. Eu puxei, ele tá batalhando aqui que o Pokémon tá parecendo que o Pokémon tá batendo é nele, não é no bicho dele, não. Eu tô tentando ter uma conversa normal com ele. Aí, cara, ele vai começar a falar, o Pokémon dele tá morrido, ele olha. Eu tô passando, mano. Eu tô passando, mano. Eu tô passando, mano. Eu tô passando. Ai, caralho. Tinha que puxar o ar. O meu Pokémon voador evolui ainda, tá ligado? Ele evolui ainda, tá ligado? Ele evolui ainda. Tá, né? Pô, eu não sei. Não, você não tem nenhum aí pra me emprestar, não? Eu tenho que... Ô, irmão, só se muta aí, só pra não vazar o som. Tem alguém aí que tá colidindo o microfone contigo, Matheus. É o Alex, safado. Tem que ser o Alex, toda vez é o Alex, mano. Ô, Alex, gosto muito de ti, mano. Mas quem é tu, velho? Me dá aí, Matheus. Me dá aí, cara. Matheus. Eu entendi. Ó, eu tenho... O meu Pokémon, ele... Vai, você vê, ó. Olha ele aqui. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá, mas eu quero um pra voar. Você não tem nenhum aí pra voar, não? Ô, Alex, só se muta aí, só se muta aí. Se te muta só quando for falar. Você fez aquilo que eu te falei? Você fez aquilo que eu te falei? Eu fiz. E cadê? Me leva lá. Mano, tá vendo por que que é difícil ter uma conversa normal com o Matheus? É, é difícil. Não é porque... É porque eu tava me cortando. Você tá me levando lá? Tô. Eu tenho que fazer aqui, não? Eu tenho que fazer aqui, não? Peraí, deixa eu aumentar a iluminação do meu jogo aqui, bota no máximo. Calma aí. Ainda que vê isso. Vídeo settings. Max. Ah, no celular tinha como aumentar. Aqui não tem, não? Como aumentar a iluminação do... Aumenta... Aumenta o brilho do próprio notebook com o PC. Mas eu vou estourar meus olhos, cara. Não, não, não. Então eu quero que você vai se estourar. Vai em configurações. Quer dizer, em opções. Ah. Aí vai... Ó. Vai no... No gráficos. Aí vai tá gráficos rápidos, iluminação suave, nível de iluminação, tamanho e o brilho. Aí você vai aumentar lá pro caso. Ah, em inglês. Ô gente, eu entrei aqui. O que eu tenho que fazer? Tá, beleza. É... Compartilha a tela pra nós, só pra... Só pra... Peraí. De inicial é porque que é bugado, Alex. De inicial você vai ter que escolher o Squirtle. Mentira, mentira. Vai não. Pode pegar o Squirtle. É mentira. Não, eu já tenho... Eu já tenho o inicial em mente. Mas primeiro... Como eu... Ó, lembrando que só não pode... Só não pode imitar a inicial. Se não pode, né... Copiar a inicial. E tem que precisar escolher ele. É isso que eu ia falar. Qual inicial vocês pegaram? Charmander... Não, eu sou o Froak. É... 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 Rolute... É... Rolute... Multi... É... Multikeep, Charmander e Froak. Ah... Tá, 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 tá. Tá bom. O inicial que eu quero vocês não escolheram. Isso é bom. Não, fica tranquilo. Eu vou roubar a canção da equipe Rocket. Tá bom. Eu vou descobrir daqui a pouco. É... 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 Nether Star. Olha que bonitinho. Gostei de novo. Tá... Pra onde eu vou agora? Pokémon. Tem que pegar um. Pokémon. Ae... Ele é gigante. Graças a Deus. Pokémon. Não... Não, nada. É weirdo. Ah, mano. Esse negócio de tamanho de Pokémon é tão bom que dá pra fazer tanta piada. Fala pra ele parar em Jocuinho. Parar de o quê? Do Richard de Matheus parar em Jocuinho. Ah... Joguei. Puxa, puxa, puxa. Esse bicho tem tem cool. Sai, 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 sai. Não quero tem cool não. Não. Você vai morrer de primeiro. Não se preocupe. Eu morri nos meus primeiros 3 segundos de jogatina e a Júlia nos primeiros 15. Por que vocês não permitiram usar comando nessa porra? Ah... 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 Meu Deus do céu. Ó o Sabri. Cara, eu tô... Eu ativado o Sabri já, meu irmão. Tu tá com um close pack, já. Deixa eu ver. É porque eu tô tentando matar o Sabri. Porque se eu não me engano, o Sabri dava diamante. Tentar matar eles agora. Dava, não dá mais. Ah... Mas por quê? Tenta aí. Vai, Kate. Eles tiraram isso desde a atualização da... Quando era... Eu acho que... Sexto, sete, sei lá. Que tristinho. Quando foi o que entrou no segundo? Quando foi o que entrou no segundo? É a sétima geração. Não, sexta, sexta, sexta. O que é a sexta? Meu Deus, onde que eu tô? Parulho. Fala, Bruno. É... Não entra. Tenta procurar uma vila. Quer dizer, não sei. Siga os teus sonhos, só não sai do planeta. Eu tenho que parar de mandar em todo mundo. Eles saem mesmo. Faz aí... Se você quiser. Eu sou da equipe Rocket, eu não tenho... Sou do mal agora. Você é da equipe Rocket mesmo? Ou você tá falando isso pra encher o saco? Não, eu sou da equipe Rocket mesmo. Até fiz armadura da equipe Rocket. Ah, saquei. É, se prepara, tá? Prepara a bundinha e abre seus pokémons. Você vai derrotar em batalha pra ter muitos dos meus pokémons, pelo menos. Você vai derrotar em batalha pra ter muitos dos meus pokémons, pelo menos. Nossa, não. Beleza, tranquilo. Tô indo aí agora. Vou relaxar. Meu pokémon já morreu, véi. Beleza. Mas aí você vai... Não se preocupe. Vou te levar até o centro de pokémons. Você vai reviver tudinho. Vida cheia. Eu te arregaço e aí você me dá. Quer dizer... Isso aí pegou... Isso ficou estranho. Calma lá. Ficou estranho. Eu só tenho um, viado. Qual pokémon você vai me dar? Não, eu não vou te dar nenhum. Eu vou roubar. O meu trabalho é roubar, não é dar. Não, não é dar. Não, não é dar. É o seguinte, meu mano. É... O nome do mundo se chama Lenda dos Campeões. O que é, né? É porque todo mundo aqui é um campeão e vai ser um campeão de fato de pokémon. Só que vai ter só uma lenda. A lenda que vai vencer todos os campeões numa batalha lá pro final do jogo. E é isso. É... Boa sorte. Eu vou ser essa lenda, tá bom. Exato. Você tem que treinar pra ser essa lenda. Você pode ser... Todo mundo vai ser um campeão, mas tem que tentar ser a lenda. o o o... o o o... Desculpa que eu... Desculpa preocupar vocês, mas quando o assunto é ser além, eu sou a porra do Willisius. Ah, não. Fica tranquilo, já não conheci pessoas parecidas com vocês. Tinha um tal de Ash que falava a mesma coisa. Não sei nem onde tá, tadinho. É... Fica tranquilo. Eu vou fazer pra que seja bonitinho Igual RPG, tem RP Tudo, mas Não é obrigatório, mas eu vou tentar Tá porra, o Raul tem nível 9 Galera Tem que tentar, né Eu quero que essa caverna Seja profunda o suficiente Pra poder fazer A caverna que eu achei Seja profunda o suficiente pra fazer uma farm de XP Poxa, eu boto Eu tô sem profunda Eu vou explicar um dia Não, eu falei como assim Uma farm, porque O farm é outro tipo de coisa Porque eu perguntei isso pra ele, então eu não sei como fazer farm Tipo, por exemplo Não tem mob Mas pelo menos dá pra fazer farm de XP Mas me responda Me responda uma pergunta Eu só quero que você me responda uma pergunta Muito, muito importante Você vai enfiar esse XP aonde? Aí é onde Aí é o seguinte Eu não vou explicar Porque eu não posso dar minha estratégia Não, pode Pode sim, pô Mas é porque Ninguém vai usar Eu tô com preguiça Mano, eu tô com preguiça até de procurar lendário Eu quero que o lendário spawne do meu lado Eu tô pegando Tá bom É que é o seguinte Nessa versão do Pixelmon É 1.12 Então se você vai pra camada 9 Camada 7 Algo assim Você acaba Você acaba encontrando pokémons De level 90 Até mesmo Até mesmo Até o adolescente Eu acabei de encontrar Um round De level 90 Entendi Eu não entendi Ele não consegue morrer Só continua explicando Tipo assim Beleza Porque como é uma caverna Os pokémons spawnam meio Os pokémons spawnam meio Bugados Aí é só a gente bugar ele pra parede Ele começa a morrer Aí você pega um pokémon fraco E tenta bater Distante com ele Ah Entendi É mas Na verdade sim mano Eu tentei isso já Tipo com o lendário Eu tentei sufocar ele na parede Quando eu entrei em batalha Que ele tava com 100% de vida Não tem como Se isso for verdade Meu Deus Eu não vou usar Eu não vou usar Mas meu Deus Hoje a gente tava me contando Os negócios do RPG dele Rapaz Eu não vou falar isso Pra ele não ficar confiante Mas Ele com certeza Tá bem nas alturas Pra ser um dos melhores RPGs Desse servidor Tá Nasci aqui Tá Eu tô indo te buscar Jota juventude Pega no meu pão Ah Júlio e Matheus Tão juntos Cadê eu Inclusive Nessa merda O cara tá lá Puta que pariu O Ate Sai fugindo de mim Pra entender Onde é que eu tô? Ô Maga Ô Maga Eu tô muito longe de você Eu tô muito longe de você Esse pão Todo mundo bora mandar um A menino Pra gente poder Voltar Voltar o dia Eu tô longe Eu tô longe pra cacete Entendeu Mateus disse que era pra eu fazer isso aí Porque senão isso ia dar um fim à vida dele Eu não fiz nada Eu encostei uma vez nele Safada Ele vai se ver comigo Ele vai se ver comigo Gente 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 Meu Deus do céu Nem fodendo Eu encontrei o bioma Eu não sei onde são meus itens Que ódio Galera Eu tava voltando Vindo buscar o O ser humano aí Eu acabei de achar O bioma do Mil Onde ele aparece GG Ganhou Ai caramba Tá Curei meus picamontos ainda aí Meu jovem Eu O melhor Trabalhador da equipe Rocket Tô chegando De acordo com o Geovane O que não é grande coisa Porque ele só gosta De quem dá muito dinheiro pra ele Oxi Caralho Caralho Calma Calma Eu quase Caí na Lava Estou com Meio coração Mano, a Jilly faz estilete, tá ligado? É um passatempo, né? Mano, esse papagaio aqui não tá querendo voar não, hein? É tipo a pipa do... Socorro! Eu tô vendo ele. Eita porra! Calma, calma! Controla o periquito! Controla o periquito! Ai, socorro! Pronto, cheguei. Cadê? Meu Deus do céu! Ele começa a rodar uma de velocidade, aí ele voa e vai embora. Ai! E aí a banda do periquito? Já vou, peraí. Filho da puta! Mano, eu não sabia que você tava com pouca vida, cara. Ele tava literalmente com meio coração, acabei de falar. Não, sim, só que tipo assim, passou mó tempo, eu falei, não, ele deve tá tranquilo. Fui dar um tapinho, cara, desculpa. Mano, e a corna da Jilly desabilitou a porra do telaporte? Fui eu. Que eu? Eu realmente sei. Que isso, mano? Eu tenho que pegar a dor. 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 Me ofendia de graça. Meu Deus! O que que eu faço agora? Deixa eu ver que eu tô correndo aí. Caguei. Caguei no pau, né? Não, mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que dá pra salvar que seja interessante de salvar no caso. Você não... Nossa, o cara tem capricórnios queimados, rapaz. A Jilly tá numa luta, assim, muito sincera com ele. Deixa eu ver o que que dá pra fazer aqui. Eu vou tirar maçã, eu não preciso de maçã. Não. Quer saber? Eu vou fazer o que eu já devia ter feito há muito tempo. Ele vai lá e se mata, Dani. Não. Eu vou ficar sozinho. Que porra de sozinho. Ai, tô indo aí. Cara, eu voei rapidão pra ir buscar ele, pra depois matar ele e ir buscar de novo. Tá, gente. Eu tô sentindo que eu tô meio atrasado com os levels dos meus pokémons. Tipo, o Richard e o Matheus devem estar já upando muito. Eu acho que não. O Matheus falou que não tá upando tanto que ele gostaria. Não, mas o Richard tá. Eu tô preocupado. Eu quero... Eu tenho que ir, mano. Ai, ai. Cadê tu, meu rei? Tem uma caverninha aqui. Ah, tá, tá. Tá entrado. Que porra de caverninha. O cara tá na vida ali. What the fuck é is vai? See? Where is he? Where the fuck is you? Where are you? Ah, tô te vendo Hello papito Ó, é o seguinte Toma Filha da puta, tô te dando bagulho aqui Seu co... Eu te dropei quantos fábricos? Eu não contei Cinco, seis É... Carvãozinho Pra fazer tocha Você vai pegar madeira aí É isso, falou meu rei Boa sorte na sua jornada, você vai querer ser parado mesmo? Você vai querer ficar separado mesmo? Quer ir, meu rei Mais tarde eu vou me encontrar com vocês de novo Perfeito Eu vou me encontrar com vocês de novo